Eu sou a luz que invade as trevas O inimigo é eliminado Eu sou a luz que invade as trevas Eu sou a luz que invade as trevas Eu sou a luz que invade as trevas A arte da flecha Veloz, silenciosa e precisa Eu sou a luz que invade as trevas Eu sou a luz que invade as trevas Eu sou a luz que invade as trevas O inimigo é eliminado Eu sou a luz que invade as trevas 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 A arte da flecha Thank you guys for watching and I will see you in the next video. Till then take care. Peace.